Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, além da notícia. Nesse vídeo eu gostaria de trazer aqui um tema que já é recorrente aqui no canal. É sobre o desastre, um local aqui no município de Altos, que fica na entrada da cidade, que é muito visitado pelas pessoas por conta da fé. Foi um acidente que aconteceu nos anos 50, mais de 30 pessoas perderam a vida no choque entre o caminhão do senhor Cândido Porto e um ônibus da empresa Marimbá. Naquele tempo a estrada ainda era de chão, portanto os acidentes eram mais corriqueiros. Aconteciam muitos acidentes exatamente por causa disso, porque era uma estrada de chão. Geralmente nesse tipo de estrada você não tem acostamento. Os veículos também não tinham, claro, a mesma constituição que tem hoje, com freios de muito mais potência e foi um dos acidentes maiores do Brasil. Não sei nem porque é que ele não é mencionado em nível nacional nos casos que registram os grandes acidentes do Brasil. Mas o caso lá do desastre é o seguinte, é porque ultimamente tem se falado muito sobre essa questão em face de assombrações, de almas, de aparições. Eu mesmo já tratei várias vezes aqui no canal sobre o caso de uma noiva fantasma que viajou na boleia de um caminhão com um caminhoneiro. Cheguei a entrevistar um amigo meu que estava prestando serviço aqui em casa, o Antônio Roberto, onde ele falava sobre aparições. Ele chegou a morar ali perto e registra que nos anos 60 e 70 havia muitas aparições à noite. barulhos que indicavam a presença de coisas estranhas, coisas que as pessoas não sabem explicar. E qualquer coisa que você não sabe explicar termina se transformando em uma aparição e numa assombração. As pessoas, portanto, falam muito sobre isso. Mas o ponto mais importante, que no meu ponto de vista deve ser mencionado acerca do desastre, é exatamente a questão da fé. Porque ali também é um local onde as pessoas comparecem demais para fazer orações, para fazer apelos às almas, que chamam inclusive de almas benditas do desastre. Por conta desses apelos que são feitos ali, dessas orações, dessas preces, dessas promessas, muitas promessas são feitas ali, as pessoas terminaram criando um monumento. Um monumento que foi erguido no primeiro momento pela Associação Comercial e que depois foi abraçado pela comunidade religiosa, tanto aqui do município de Autos, quanto de várias localidades vizinhas. Pessoas que vêm de muitos lugares aqui do estado do Piauí. Bem, pessoal, estou fazendo a segunda parte desse vídeo aqui. Aliás, ele nem devia ter uma segunda parte, mas eu estou encerrando esse vídeo aqui, finalizando no escritório, porque vocês devem ter ouvido, né? Teve um vídeo anterior que eu gravei que apareceu o barulho do cachorro o tempo inteiro, do começo ao final. Eu acho que desde o primeiro momento, eu só não fiquei muito chateado, porque era um vídeo em que eu estava falando exatamente sobre os animais. Mas nesse caso aqui, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é sobre a fé, né? As pessoas, elas visitam esse local, não é por conta de assombração. Essa questão de assombração já veio mais do imaginário popular em face de alguns acontecimentos estranhos, como eu citei anteriormente, que as pessoas consideram acontecimentos sobrenaturais e que terminam ganhando uma notoriedade muito grande. Mas que, se a gente for pensar bem, é preciso de um pouco mais de apuração, é preciso de um pouco mais de critério, de verificação, para perceber que nem sempre é possível de acreditar. Por exemplo, tem uma história que se conta sobre um telefonema que se deu para o SAMU, que havia muitas pessoas mortas ali naquele local, e quando o SAMU chegou não tinha absolutamente ninguém. Teria sido uma personagem de outro tempo, uma personagem fantasmal, que fez essa ligação. Por que é que não pode ser entendido como se tivesse sido um trote? Por que é que não foi um trote, alguém com um espírito muito ruim, porque é o que não falta nesses tempos que nós vivemos atualmente, fez um trote para o serviço de urgência médica, de repente você mobiliza toda uma estrutura, não é nada. Então isso aí é uma pessoa muito ruim. Mas enfim, não é a questão da assombração que marca o local do desastre. Não são as almas assombradas do desastre. Na verdade elas são almas bem-fazejas, são almas benditas, são almas consideradas pela grande maioria do povo católico, do povo cristão aqui do município de Alves e da região, como almas milagrosas. Elas produzem benefícios para as pessoas que fazem orações. Muita gente vai lá, faz a sua oração, faz a sua prece e o seu apelo, e entende que foi atendido por conta dessa prece e desse apelo, pelas almas do desastre. Então a característica maior desse local é exatamente a fé e o atendimento, as preces das pessoas que acreditam, e não as assombrações. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu gostei, se inscreve, ative as notificações e compartilhe com seus amigos, familiares e admiradores. E quando tiver oportunidade, dê uma passadinha lá para você conhecer de perto esse monumento, que é o monumento às almas do desastre, aqui no município de Alves. Tony Rodrigues, Além da Notícia.